O pessoal da emissora ligou, convidou, falou assim, ó, a gente quer conhecer o vovô Anésio, a vovô Elza, bater um papo com eles aqui. Não, vó, é assim, ó, se não der pra vó ir, não é obrigado a ir. Agora, se der, a gente se programa hoje e de manhã a gente vai. Não, eu tenho que fazer um... Ah, olha só, liga pra dona Terezinha agora, fala que é emergencial. Nem que for fazer nove da noite. Liga pra ela lá, fala que é emergencial, precisa fazer a unha da vovô Elza. Que a vovô Elza vai pro SBT. Nossa, minha velha vai pro SBT, eu não quero nem ver. Só que assim, ó. Tem que ver, porque minha espécie tá muito forte. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, se der certo, você... Vai ser muito importante que você vai, tá bom? Vamos fazer assim, então. Eu vou ligar pra Terezinha. Se ela puder me fazer a unha ainda hoje... Mas tudo bem, eu vou. Eu não vou lá com suas unhas, não. Caramba, você vai perder a oportunidade de ir no SBT por causa de unha? Rapaz do céu. Eu vou até operar do SBT. É de um de mim. Até eu peguei pra precisar. E eu vou no SBT, rapaz. Pega um de mim, não, hein? Ah, xa, ri do C. C que é a atração principal lá. Deixa eu falar pra você. Seguinte. Aí chega lá e não tem que fazer. Então, a única coisa que tem que fazer é a sua insulina, né? Saber como é que vai transportar a sua insulina, né? Isso precisa entender. Porque de manhã você toma aqui, né? Você acorda de manhã, toma café, toma insulina. Aí vai. Vai no almoço. Né? Que detalhe. Isso. Eu não posso esquecer de levar o... A caixinha de comprimidos. A caixinha de... De remédio. Isso. A insulina. A insulina. Que não pode ficar no calor. Isso. E põe... Eu tenho bolsinha térmica, a gente põe bastante gelo, tudo. Põe gelo? Isso. Vamos ver, Caio. Se der... Se der, deu. Se não der, não deu. Não tem problema. Se der, não deu. Se não der, não desce. É. Se vocês não tiver bom, amanhã chegou de manhã. O vô não tá bom. Você não tá bom? Cancela. O primordial pra mim é a saúde e bem-estar seu e do vovô. Amanhã de manhã só o vô tá bem. A vó não tá legal? Tudo bem. A vó vai ficando. Fica aí, descansando. O vô vai. Ah, o vô e a vó não tá bom? Ninguém vai. Ah, os dois tá bom? Os dois vai. Entendeu? O importante é a saúde e bem-estar de vocês. Tá bom? Eita, 80 anos indo pro SBT. Eu andando assim lá. Ah, anda certo aí, ó. Ah, de graça. Não é assim. Não é assim.